O amor de Deus O Batera Clube e a Sonotec, detentora das marcas da bateria de One e dos pratos Eus Symbols, querem parabenizar o grande empenho e dedicação do... Caraca, eu vou ler de novo, mano. Eu acho que eu vou chorar, mano. Onde eu parei, mano? Dedicação do baterista Mate Rodrigues em sua carreira, superando desafios e dificuldades com muita alegria, criatividade e diversão. Nunca fazendo de vítima ou deixando de realizar algo maior ou próximo com os bons exemplos. Palavras de fé, aulas, dicas e justas lições de vida. Para que memorarmos e exaltarmos o trabalho e o empenho do Mate Rodrigues, a Sonotec, através do Batera Clube, vai presentear o Mate com esse... Com esse lindo setup de Batera de One Street, Symbols e Spanko completa, com esse super kit de pratos Eus Classes Series em Bronze B20 e pele remos... E em toda Batera, parabéns Mate, continue avante nesta caminhada do bem. É isso aí, rapaziada. Grande prazer, grande alegria. Tá aqui hoje no Batera Clube Apresenta com o Mate Rodrigues. Acertei o nome? Acertou, Mate Rodrigues. Não é Mate. Não é Mate. Mate Rodrigues. Veio aqui hoje prestigiar a gente, fazer um sonzinho, gravar um Batera Clube Apresenta, fazer um soundcheck com essa bateria... Que ele acabou sendo presenteado, abençoado pela Sonotec. A gente quer agradecer muito a Sonotec, que presenteou o Mate com essa bateria D1, com os pratos Eus, kit completo, com o Splash, dois crashes e tudo mais. Pra colocar lá no seu estúdio e você dar essa nova guinada na vida, na carreira. Parabéns. Quero deixar um breve testemunho só, do Mate aqui. No sentido de por que ele conseguiu, por que ele tem isso aqui, por que ele ganhou. Por que ele ganhou e tanta gente não consegue ganhar? Primeira coisa, por que ele não pediu. Ele não chegou, até onde eu saiba. Na casa dos outros, na porta dos outros, nas fábricas, nas importações. Me dá uma bateria, por que eu sou uma pessoa simples, que eu toco na minha laje, que eu trago meus amigos, me ajuda, me abençoa. Que Deus vai te dar em dobro. Ele nunca fez isso. Então, antes de pedir, faça, trabalhe, lute e espere a hora certa de ter as coisas. Isso aqui ele não ganhou. Isso aqui ele batalhou, ele lutou pra ter isso aqui. Ele não ganhou, não veio de mão beijada. Não foi ganhado, foi batalhado e merecido. Então, parabéns, Mate. Que sirva esse exemplo, que siga isso. Tanto pro pessoal do meu evangélico, que a gente tanto atende, adora e gosta, como você, como a gente, como muitos outros. Como a molecadinha que começa, muita gente pede, 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 sem antes fazer as coisas. Então, faça, lute do jeito que você fez, que você siga de exemplo até nisso. Pra trabalhar, pra lutar e quando chegar num momento certo, num momento de Deus, eu acredito. Num momento certo, é aquele momento. Não vai ser no seu momento, no desejo, na hora que você quer. É na hora certa. E você esperou a hora certa, hoje você foi presenteado aqui. Outro dia você vai poder presentear e a vida continua isso aí. Então, parabéns. Muito obrigado, Sonotec. Agradeço a todos os envolvidos aqui. Parabéns, Mate. E é isso aí. Se você quer mandar um salve pra galera aqui, agora está nas suas mãos. Obrigado a todos os envolvidos. A Sonotec pelo presente. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. A direção. Ao Ricardo por abrir esse espaço. Eu não consigo nem... Cara, eu tô muito feliz, mano. De verdade mesmo. Eu tô feliz pra caramba, mano. Glória a Deus, mano. Quero mandar um abraço pro Matheus aí, Cameraman. O Vitão também, meu brother. Ao Felipe, meu mentor. Mais conhecido como Felipe Sombra. Muito obrigado, amigo. Você é muito de Deus. Galera, a todos os envolvidos. Deus abençoe. Muito obrigado. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.